Fala aí Platina, você tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de Rust, bem. Oi Platina, para aí! Espere, 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 ei bro! Ei bro, espere, meu amigo! Ei bro! Parabéns, 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 parabéns! Olá, olá! Olá, mano! Olá, olá! Onde você é, mano? Ucrânia. Ucrânia? Eu sou da Rússia! Viva Vladimir Putin! A manto serra! Platina! Vem sentir o poder da motosserra da serra elétrica do Alfa, bem! Ih, morreu com a bosta! Platina respeito ao Alfa, bem! Platina! A motosserra, bem! Onde foi que você arrumou a internet, hein Platinovski? Aonde foi que você arrumou a internet, bem? Beleza! Nada de luz também, né? Beleza, vambora, tropa! Vamos começar a fazer sala de cartão agora, galera? Olha só, tô apelado aqui, né tropa? Eu consegui até achar uma bomba óleo aqui num galão. Na verdade foi uma caixa de suplemento, né tropa? Então, galera, eu tô sem cartão nenhum, né? Vou começar a pegar os cartões agora, né tropa? Pegar o cartão verde. E aí dentro da sala verde eu vou fazer a sala verde, né tropa? E aí eu vou pegar o cartão azul e depois vou fazer a sala azul, pegar o cartão roxo. E aí eu vou fazer a sala roxa, né tropa? Pra conseguir aí pelo menos uma... Bastante peça, né galera? O que eu preciso mais é de peça mesmo. Tem que aprender a bomba óleo, não aprendi ela ainda. Quer dizer, a bomba óleo eu já aprendi. O que eu não aprendi foi o... Mas lata de feijão, galera, que você tem que aprender também pra fabricar a bomba óleo, tá? Aqui no Ranch é diferente, tá galera? Tem a bomba óleo também, que é a peido, né? Só que você não aprende, não fabrica só com pólvora não, galera. Pólvora e ferro igual no leste, tá? Aqui você tem que fabricar uma lata de feijão, alguma coisa assim. Granada de lata de feijão. Acho que é esse o nome. E aí você aprende ela e com ela você consegue fazer a bomba óleo, tá? Se eu não me engano, cada bomba óleo custa quatro granadas dessa. Então eu vou triturar essa bomba óleo aqui também, só que eu vou triturar agora não, tropa. Eu vou triturar ela depois. Vou fazer a sala de cartão primeiro. Caso eu achar uma granada de feijão, aí eu não preciso triturar essa bomba óleo, né? Aí já é uma menos pra fabricar. Beleza, cheguei aqui na sala verde já, galera. Vou fazer a nossa primeira salinha verde, né bem? Ah, achei uma doze velha aqui, galera. Só que essa arma aqui é bem ruizinha, viu? Dê um tiro no cara ali e ela espalha tudo, tropa. O cara tem que tá colado na sua cola, na sua cala ali, ó. Se tiver um pouquinho longe você já não consegue atirar mais. Atira, né? Mas o cara tem que ser bom daí. No meu caso aqui é um pouquinho diferente, né, Platinovski? Já não sou bom e ainda sou ruim. Platinovski? Não é bom e é ruim, Platinovski? Mas cadê o cartão verde? Quer dizer, azul? Ah, tá aqui, ó. Pensei que era na primeira mesa ali. Ó, preciso de engrenagem também, galera. Vou colocar porta de chão, né? Eu aprendi já a porta de chão também. Vou colocar na minha base. Vou tirar o resistor de volta. Na hora que eu for fazer a sala azul, aí eu vou usar o mesmo resistor, né, galera? Agora eu vou fazer aqui, ó. No aeroporto, tropa. Por isso que eu fiz a minha base aqui, ó. Aqui eu faço a sala azul e aqui na estação eu faço a sala roxa. É por isso que eu criei aquela estratégia de fazer a base aqui entre essas duas salas de cartão, tropa. Eu só preciso fazer a sala verde de longe, né? E depois a sala azul e a sala roxa eu faço do lado da minha base, galera. É bem pertinho. Tô levando bastante coisa. Que agora eu voltei aqui na base, peguei uma arma já com lanterna, né, pessoal? Tem que ter lanterna, galera. Senão não dá pra fazer, tá? A não ser que você tenha aquele capacetezinho. Mas de qualquer forma também a sala roxa não vai conseguir fazer sem a lanterna, né? E precisa muito de um silenciador também, tropa. O silenciador é meio ruim porque ele tira a quantidade de dano da arma, né, tropa. Só que também, no caso pra mim que joga o solo, é bem melhor, né, galera? Pra não fazer barulho. Porque tá cheio de platina aqui, galera. O servidor é pra 250 pessoas e tem 170 pessoas no servidor. É, platina! É uma múmia. Aí, joga granada na gente, ó. É, mano! Esse jumbi é meio doido, galera. Eles jogam... Essas múmias é meia louca. Ela joga as granadas pra frente pra acertar em você, só que elas passam em cima da granada. E a maioria das vezes morre na própria granada. Então é mais louco do mundo. Bom, tem uma sala roxa aqui do Rush também, galera, que eu vou falar pra vocês, viu? Tô quase pra dizer pra vocês que a empresa do Last Slant comprou o Rush. Porque não tem lógico os caras ter feito isso com o Rush, tropa. Depois, na hora que eu for fazer a sala roxa, eu vou mostrar pra vocês o que que eles aprontaram, galera. Bom, aqui tem que ter um pouquinho de cuidado já, galera. Na hora que você abre a sala de cartão aqui, ó. Já tem algum de aqui, meu Deus. Só focou. Morre, morreu a bosta. Sempre trazer bastante mandagem, galera. O certo é trazer seringa, né? Mas eu não aprendi a seringa ainda. Na verdade, eu aprendi. Só que eu não farmei combustível e não dá pra fazer a seringa. Eu não sei o que que tem a ver com a combustível. Ai, Platinum, toma. Bossa B2, morreu a E. Morre igual a bosta. O peito alto também. Platinum. Já perdeu sua base hoje pro Hack. Platinum, esclado no Last. Platinum. Ah, falando em Last, galera, ó. Aqui tem que tomar cuidado, ó. Pera aí. Deixa eu matar logo esse zumbi, esse guardinha aqui. Ai, toma, hein. Vamos lá. Na barriga. Saiu a estriba pra fora. Morreu na cabeça. E morreu igual a bosta. Bom, galera. Falando... Muita gente perguntando. Ah, foi o vídeo de Last. Não, galera. Não parei com o vídeo de Last, não, tá, tropa? Tô jogando Rush aí só pra dar um tempo do Last, tá? Mas já... Provavelmente... É... Amanhã... Segunda-feira, né, galera? Por aí eu já vou trazer pra vocês de novo o vídeo de Last de novo, tá? Não precisa se preocupar, Platinum. Já falei pra você, galera. O Last pode acabar, fazer o que quiser, que eu não vou parar de postar o vídeo pra vocês, tá bom? Independente da situação que esteja o Last. Desanima bastante, né, galera? Mas... Não tem outro jogo melhor, então não tem o que fazer, né, tropa? O Last é literalmente uma bosta. Já deixou de ser um jogo que tem muito tempo, né, galera? Que ele é um comércio, na verdade. Mas não tem outro, né, tropa? Então vamos continuar gravando o vídeo dele. Até que sair o Project Evo, né? Depois que sair... Aí sim, galera. Aí eu literalmente vou abandonar o Last de vez. Mas enquanto isso, tropa, não adianta ficar falando que tem outro jogo melhor, porque não tem, galera. Melhor que o Last não tem, tropa. Tá... É pra celular, tá, galera? Pra computador tem centenas de celular, né? Quer dizer, de jogo. Cadê? Ó... Essas coisas que eu não vou guardar agora, não, tropa. Vou triturar tudo. Cadê? O triturador tá aqui, beleza? Vou pegar meu cavalito já, triturar essas coisas. Vou trocar o cavalo e vambora daqui, né, Beto? Ó, 365 de peça já, galera. É isso aí, galera. Vambora. Agora vamos lá fazer a sala roxa e eu vou mostrar pra vocês o porquê, galera. Que eu acredito que a empresa do Last Island comprou o Rush, velho. Olha a merda. Galera, vou explicar pra vocês. Vou resumir pra vocês o que aconteceu aqui no Rush, tropa. O cara que criou o Rush, o que que aconteceu? O cara que cuida, né, da atualização do Rush. De certo, ele tava com vontade, tava com dor de barriga, galera. O cara que atualiza o Rush, ele tava com dor de barriga. Mas o banheiro tava ocupado, aí ele pensou. E agora, aonde é que eu vou fazer o número 2? Aí ele pensou, vou no banheiro. Ah, não, mas o banheiro tá ocupado. Onde é que eu vou, então? Ah, vou lá no Rush cagar. Aonde? Mas em que lugar do Rush que eu vou ir lá, meu Deus do céu? Vou fazer o número 2 aonde? Ah, lá onde faz a sala roxa onde tem o tanque de guerra. E agora? Aí, ó. Tá aí a cagada do cara fez, tropa. Olha isso aqui. Ó, zumbi pra todo lado aqui. Zumbi não, esses guarda infilizardos aqui, ó. Isso aqui foi uma cagada, tropa. Não sei o que o cara tinha na cabeça, não. Cérebro não é. Isso pode ter certeza absoluta, tropa. Cérebro o cara não tinha na cabeça. Vocês devem estar pensando, ah, mas é só matar o guarda. Sim, galera. Pra quem já sabe jogar, pra quem joga isso aqui há muitos anos, anos e anos, beleza. Mas aí pra quem é novo no jogo, que acaba de comprar o jogo e vai jogar o jogo, o cara desinstala na hora, tropa. Já vou explicar pra vocês o porquê, galera, que eu achei isso aqui horrível. Vou matar o oxiguardinho aqui. Beleza. E eu já tô aqui na segunda vez, tá, galera? A primeira vez que eu já venho aqui, já morri. Aqui, galera, tá de dia, tá? Não tá de noite, tropa. E aqui dentro tá um escuridão. Ó, meu lute que eu tinha morrido a primeira vez. Tá um escuridão lascado aqui dentro, tropa. Não tem lama, não tem nada. Aqui dentro tá de dia. Porém, aqui dentro é tudo escuro, tropa. E não tem como você entrar aqui dentro sem um rasmacho, galera. Você morre de radiação. Então, aqui dentro você tem que trazer água. Olha só. Você tem que usar a bandagem. Tem que tomar água. Tem que rilar. Tomar injeção. E tem que matar os guardas agora por cima. E ficar no escuro, né, tropa? Você tem que descobrir onde que os caras tá ali. E rezar, velho. Tem que rezar muito, galera. Muito mesmo. Resumindo, tropa. Esse lugar aqui de fazer cartão. É só se o cara joga há muito tempo, galera. Pra quem é mais novo no jogo. Joga, sei lá, há pouco tempo no rush aí. Pode esquecer, tropa. Não dá pra fazer essa sala de cartão aqui. A não ser que venha em três, quatro pessoas, né? Aí dois ficam matando os guardas ali. E o outro vai e corre fazer a sala de cartão. Olha lá, ó. Aqui você fica no escuro, galera. Você não faz ideia de onde é que os guardas estão, ó. Aí você tem que usar a bandagem, né? Que é pra parar o sangramento. Aí você tem que usar a seringa. Pra poder encher a vida. E ao mesmo tempo, você tem... Tudo isso no escuro. E ao mesmo tempo, também... Tem que tomar água, galera. Pra poder diminuir a radiação. E a radiação continua se aumentando, ó. E esses guardinhas não é igual no leste, não, tropa. Fica aquele zumbi besta lá. Que não serve pra nada. Aqueles correm atrás de você e atiram, ó. E não é só um, não, Platinovus. Que é um atrás do outro, bem. Então, ó. Meu luxo já ficou lá, galera. Os dois luxos, na verdade, né? Esquece. Que lá não dava pra pegar de volta, tropa. Bom, vim aqui agora nesse outro local, galera. Esqueci até o nome desse lugar aqui agora. É pra fazer a sala de cartão também, né? Aqui é a sala verde e azul, tropa. Então, vou pegar o cartão azul aqui. Quer dizer, vou fazer o cartão azul. Pegar o outro cartão roxo. Opa. Aproveitei e vim pegar o drop, galera. Mas já tem alguém aqui, hein? O drop já tava aberto. Bom, galera. Tem um localzinho que eu gosto de ficar aqui, ó. Abre. Você tem visão do airdrop inteirinho, galera. Se o cara tiver aqui... Apesar que eu acho que o cara só abriu o drop e já vazou, tropa. Porque se ele tivesse aqui, ele estaria aqui dentro, ó. Não, não tem ninguém aqui dentro. O que é isso aqui? Eu não sei. Ó, aqui dentro não tem ninguém não, galera. Não tá no canto aqui também. É, não tem ninguém aqui não. Vambora. Tem um lugarzinho aqui, galera. Você fica escondidinho. É muito legal, galera. Cadê? Cadê? Ó, aqui também não tem ninguém. Tomar cuidado. Tá ali a portinha pra sair. Aqui, galera. Olha só. Você tem a visão do airdrop inteiro, galera. O cara chegou aqui e não tem pra onde correr. O cara nem sabe como que morreu, né? Em relação ao meu loot lá do... Onde fica o tanque de guerra lá, galera. O cartão roxo. Eu ainda comentei na rodada de guerra. Tinha um BR aqui no servidor. Falei pra ele. Ô, Platina. Pega o meu loot lá, pelo amor de Deus. E eu falei. Você tá louco. Eu não chego nem perto daquele local. Aí vocês imaginam, né, galera. O cara já joga há muito tempo, né? Imagina pra quem é novo no jogo. O cara vai lá, compra o rush. Não, eu vou jogar rush agora. Eu vou fazer sala de cartão. Chega lá perto do todo loot. Jogar serve mod não é nenhuma opção, né, galera. Não tem como. Serve mod não dá pra jogar, troca. É horrível. Horrível, horrível. Sem falar que tem a DM Abuse também, né? É igual no Last Drop. A DM ajuda. Esse tipo de coisa. É horrível. Ó, já tem outro guardinha aqui também. O último Drop já levei pra baixo, tá, galera? Não vou... Não fiquei com ele aqui na mochila, não. Pra não ter perigo, né? Vai que alguém chegue aqui e me mata. Beleza. Tem o servidor também de treinamento, né, galera? O problema daquele local lá, galera, é o escuro. Porque você tem que rilar a vida e você fica rilando a vida no escuro, galera. E é guarda na frente e atrás, né? Não tem como você matar os caras. O servidor lá é você ir em duas pessoas, né? Mas é tudo questão de treino também, galera. Pra quem joga há mais tempo aí já tem prática já de fazer isso, né? Mas agora, depois dessa atualização aí, né, galera? Tem muito tempo já que eu não jogava mais, né? Tem, sei lá, quatro meses já que eu não jogava. Mas... Beleza. Mas agora eu vou mudar meu local de base, galera. Vou fazer... Vou ver qual é o outro local que tem aqui de fazer sala roxa. E vamos lugar... É... Mudar a minha base de lugar, galera. Ali é onde fica o tanque de guerra. Naquele local eu não faço mais cartão. Porque é. Lá não vou mais. Morreu a bosta. Fica só uns platinhos aqui, né, galera? Pra trocar uns PVP, bem. Lembrando que amanhã já tem vídeo de raid, viu, Platinovski? Bom, galera. Hoje na parte da noite aí, tropa. Às 7 horas da noite eu posto pra vocês a atualização que veio aí do Oxide Survival, tá? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Bem lembrando, Platinovski, o Oxide Survival é a cópia do Rush, tá, tropa? É o Rush Mobile, né? Porém, o Oxide Survival é um jogo que tá ainda em desenvolvimento, tá? Tem muita coisa faltando ainda. Tem que colocar a saída de cartão, um animal... É, mas o milho libera, não libera, não libera, não morreu com a bosta. Platinho, respeito, ó, também. Oitado aí é um platinho, né? É um... Sei lá como é que chama esses bichos aí. Ah, o cientista. Deixa eu colocar o resistorzinho aqui, beleza. Três luzinhas ligadas, quatro agora. Tudo certo. Por enquanto é tudo certo, tropa. Eu não sei se aqui tem sala roxa também pra fazer. Vou fazer só a verde e azul. Abre, beleza. Aqui eu acho que não tem cartão azul não, galera. É só a sala mesmo. Eu não sei nem pra que tem essa salinha aqui, na verdade. É só uma caixa. Bom, se tem cartão azul ali, eu não vi não, galera. Depois eu olho no YouTube aí. Tem o canal do Último Sobrevivente, tropa. É o melhor canal que tem. Pra quem tá aprendendo o Rush, é o melhor canal que tem pra você aprender. Que passa muitas dicas lá, galera. Base também. Nossa, tem muita base legal, tropa. Beleza. Deixa eu falar que é um dos melhores canais de Rush aí, né, tropa. Tá. Ó, aqui tem bastante coisa, galera. Caramba. É caixa pra todo lado, bem. Isso aqui não serve pra nada. Ó, mais uma... Bomba óleo, né, bem. Caraca, tem muita caixa aqui, tropa. Não tem mais nenhum. Ah, aqui tem mais uma ainda, ó. Galera, eu não sei o porquê que toda hora fica aparecendo. Toda hora não, né. Pelo menos umas duas vezes por dia, aparece essa mensagem ali, ó. Servidor é... Reset de servidor. Restart em servidor, sei lá, alguma coisa assim. Tanto segundo. Eu não entendo muito bem, então eu não sei porquê acontece isso, tropa. Mas então esse era o vídeo. Vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Valeu e fui! Ache, deixa o seu like. Tchau, tchau.